Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, galera. Essa vez aqui estamos no Ponto e Blank com o Thorzinho Xtreme. Fala aí, Thorzinho. É o Thorzinho Xtreme? Vamos jogar aqui o modo Sniper na 2Tours aí. E vamos ver o que dá aí. Por que 2Tours? Por que 2Tours? Fala aí, por que? São 2Tours. É uma coisa que eu descobri, mano. Isso é muito tempo, ó. Muito tempo. Bora, bora. Vamos lá, mano. O canal do Acriando, pra quem não conhece, vai estar na descrição do vídeo. Eu também estou gravando esse vídeo, porque a gente é desse, né? Que grava os dois juntos. É assim mesmo. Pra economizar salas no Ponto e Blank. Então, bora fazer o seguinte. Bora rushando na base, mano. Vai ser o rusho. Pra galera que perguntar aqui, antes. Ah, cadê? Porque se a gente não postaram a partida de antes, se a gente tá com o Frag Run, sei o que. A gente tá tentando fazer uma série lá, mas tipo, a gente tava se matando, tá ligado? Então, tipo, a série é uma bosta. Eu falo mesmo, essa série tá criando aí. A série que ninguém nunca viu no YouTube. Ele fez uma... Repaginou a série e a série ficou uma bosta. Uma merda. E essa aqui vai ser rushy tower, mano. Seria o rushy tower. A gente tem que invadir. Moro, moro, moro. Tá parado por quê? Ah, você tá com medo, então. Eu não tenho medo de ninguém, não, moleque. Olha como ele vai, ó. Não tem não, né? Eu não, mano. Você tá fazendo um Frag, sou eu aí. Meu Deus, porque eu não tô matando ninguém, mano. Bora. Volta. Puxa, bora. Vai pra lá pra cima. Pera aí, que eu vou ficar aqui na... Fazer um skill aqui primeiro. Não, faleci. Olha como ele vai, olha como ele vai. Passei. Passei. Passei sem mira. Ele é bom, esse menino. Passei sem mira. Tem um alô escondido aqui, aonde que eu tô vendo? Um tiro comendo aqui. Ah, não tô vendo inimigo. Meu Deus, cara. Ali embaixo tem uns caras... Tem muitos caras... Ah, não, cara. Tô aqui em cima. Vem, tô aqui em cima, eu salvo. Então, você é o meu salvador. Tem um maluco avançado ali, velho. Sai da minha frente, Felipe. Bora, tô aqui, velho. Eu vi, velho. Tá malice aí, velho. Quer receber? Bora, bora. Eu vou lá embaixo, tô. O bagulho aqui, daí, cima, tá muito parado. Tá, velho. Vou fazer uns Frags, velho. O bagulho aqui em cima tá muito parado, mano. Vamos lá embaixo dar um roleto, ó. Vamos, vamos, vamos. Tem uma alô cravada aqui de leãoz na escada, velho. Ai, ai, derrua. Tô dentro da base dos caras, mano. Que ousadia. Aqui tá tempo. Desce, Thor. Eu tô dentro da base dos caras, pensando na ousadia, ó. Ó os caras subindo, ó. Ai, que mentira. Tomei flash o olho. Socorro, meu Deus. Quem foi esse maldito? Ah, velho, que mentira, velho. Meu Deus. Foi atirar no cara e nem atirei. Meu Deus, tá bugado. Subi de novo. Eu tô aqui na base dos caras, hein. Matei, estou lá em cima. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não dá pra se dar, velho. Obrigado. Não dá, eu quero descer fazer Frags, mas rolar pra mim ter cor. Eu tô com medo de morrer. É o quê, Niga? Mano, eu tô dentro da base dos caras, só na ousadia, tô. É a sala da ousadia, mano. Nossa, mano, eu tô com a minheque no pixel e eu morri, velho. Caraca. Até ele ficou viajando e ele tá com a minheque no pixel e eu morri, velho. Matou esses caras malucos no pixel aqui, ó. Isolado! Isolado! Ah, nessa música é chato, hein. Vamos, 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 vamos. Bora, rushei, velho. É aquele gordão lá atrás, fica só atirando lá. E o maluco me tirando da onde, velho? Ok. 3, 3, 1, ah, faleci lá em cima, nesse carro, velho. Falei. 3, velho, vou tentar fazer Frags agora, na moral, velho. Eu tô atrás de Frags, eu tô nem preocupado em morrer, mano. Tô dentro da base dos caras lá, matando, só na ousadia, hein, alegre. Ah, não, mano. Ah, vai o maluco que tá atacando o Flash, velho, vamos lá. Quem é que tá atacando o Flash, doente, mano? Vai o maluco do DR, velho. Vai o bordão ali, ó. Bora, Thor. Tem um gordão ali mirando ali, nós tudo ali, ó. O cara foi... O cara tá acerta eu, velho. Meu Deus, tá largado o meu jogo. Me ajuda, vem, vem. Cheio, não morreu. Olha, minha bala não pega nesse maluco aqui, velho. Eu não consegui entrar uma bala nele, velho. Takei. Obrigado. Eu takei, né, eu acho. Eu tô jogando... Ah, os TRs ficam atacando muita Flash, velho. Puxei aí, eu tô lá em cima. Meu Deus. Eu tô lagado demais, mano. O cara ainda deu um piston, velho. Meu Deus. Tá um ladinho, seis, cinco, velho. Meu Frag ainda tá melhor que o seu. Ai, morri. Pra mim o importante é matar, meu irmão. Pra mim o importante é matar, tá, ó. Porque você tem que matar, moleque. Mata, punhala a criança, punhala a criança, punhala a criança. É claro, mano, que é ousadito, ó. Eu tô muito lagado, velho. Você tem que ser ousado, moleque. Você tem que se... Ouse mais. Pera da barra dos caras, não consegui fazer nada, velho. Qual é aquela propaganda que é o ouse mais? Sei lá. Sei lá. Para de smocar. Eu tô lagado, velho. Na hora que eu chego na smoke. Eu tô lagado pra caralho. Descer. Bora, tozinha. Ai, diabo, velho. Ah, não, mano. Eu sou ninja. Eu vou lá por cima agora. Não dá, velho. E aí, Tó? Bora. Pegando também. Ó o melhante aqui, ó. Apareceu, zé. Nossa, o cara me joguei aqui. Eu só quero matar um cara, alguém, velho. Moral, velho. Tem meia hora que eu tô comendo um frag, velho. Eu também não, já. Faz tempo que eu não mato um, ó. Vou matar na faca. Vou botar flash também. Ó o deus. É nóis. Seu boneco nem nascer quer, velho. Meu deus, mano. Tecano, mano. Parabéns, on-game. Ah, não, Tó? Tá difícil, hein? Pra nós, hein? Vé, eu tô com três dias. Eu tô com o mesmo frag, velho. Tô falando sério, muito sério, velho. Tá com o T, eu tô com o 4. Tô pega picos, igual os caras. Tá com o mapa de alguém mesmo? Ai, meu deus. Vamo, 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 vamo. Vou por cima agora, na moral, mano. Zé do caroço. Olha como vai o menino, tó. Ah, matei um. Aê, papapá. Matei dois. Matei um também. Vamo lá, começando assim, ó. Ah, com essa bala eu sei ter, na moral. Vai, Deus. Vamos, Deus. Ó como ele vai. Você me chama aí, você tá onde? Tô te ajudando de longe aqui, ó. Obrigado, você tá vendo como é que eu tô saindo aí? Você viu como é que eu fiz? Eu paro na uendo e morri aí. O cara ali, velho. Esse coisa tá me mirando aqui, velho. Tá, velho. Sai da base, time. Nossa, caguei. Sem mira. Fechei. Pronto, valeu. Agora eu vou. E flash, tá vamo. O cara tá achando que eu tô lá em cima, ó. Eu vou por baixo, ó. Ah, mano. Não dá, velho. Eu arrumo o do time no rusha, velho. É só nós, toé. É ousadia, mano. Nossa, o cara ficou escondidinho aqui. Vai, vai, vai. Passei. Opa, opa. Que breto todo mundo. É nóis, valeu. Falou. Agora tu me vê, agora tu não me vê mais. Vem, vem, vem. Desce, desce, desce. O bagulho é louco aqui embaixo. Ah, tô aqui em cima, já. Mais desce. Ah, claro que não vou descer. O bagulho tá louco aqui embaixo, mano. Vou pegar pra aqui em cima. Tá tendo festa. Ah, você não vai matar ninguém. Não vai subir ninguém. Eu não vou deixar subir ninguém. Eu não vou deixar subir ninguém, eu. Será? Será? Como vai, ó. Olha como ele vai. O importante isso é kill, mano. O louco, o malco, deu um... Tá, é um gaé. Olha como ele vai, olha como ele vai. Só aqui atrás pulando, tá vendo os malucos. Eu tô só satelando aí, malucos. O cara não vai subir, só eu tô te falando. Hum, não, velho. Mara, eu desisto, velho. Vai dar... Vai dar aqui. Meu Deus, que lag nessa smoke, mano. Eu não aguento, mano. Eu, velho, eu não tô acertado. Tu viu a partida de antes, velho? Eu tava com 4 barras 16, velho. Eu fiquei com freg, tipo, 50 barra 20, velho. É a vida, cara. Um dia que você tá aberto, um dia. Eu não. Uma hora você tá doente, outra hora você tá bom. É a cura. Ah, não, caroço. Tem um carro aqui na rua, ligado. E aqui tô, já, e aqui tô, e aqui tô. Vou continuar. Vou fazer um zoado. O bagaio tá aqui, vou fazer um zoado. Mano, é culpa do lag. É culpa do lag, pessoal. O Todd desistiu aí do vídeo. Não, eu tô aqui ainda. Você não desistiu, você me fala? Não, eu tô reclamando aqui, mas eu tô aqui ainda, mano. O dia em que o Todd deu rage. Olha eu morrendo pra caralho, mano. Meu Deus. Vé, não dá, véi. O dia em que o Todd deu rage. Me estressei já, me dá moral. Valeu, eu tô bago aqui, esperando acabar a partida. Noi, muito obrigada. Quem compareceu, deixa um like no vídeo. Comenta aí, Todd rage. Hashtag Todd rage. Já parou de gravar? Parei. Aê, deu rage. É o quê? Nos comentários da cana, é, exclamação. Hashtag Todd rage aí. Hashtag o dia em que o Todd deu rage. E eu, meu Deus, cara. Tá lagado o meu jogo, mano. Eu vou dar, eu vou dar. Eu vou falar a real pra você, mano. Point blank uma vez. Uma vez tava jogando point blank. Eu dou piercing shot de quanta? Ah, de dois, né? Acho que era três. Já dou um piercing de dois aqui pra terminar a série. Tôzinho tá bolado. E não tá mais da base. Não, ele tá no lado desse cara já. Tá não, velho. Tá não, velho. Os maluco fica tudo indo. Só tá aí. Caralho, é flash. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ó como ele vai, o menino. Tá bom. Eu subi aqui. Ai, caralho. Eu dominei aqui já. Ó lá, ó. Agora eu não tô gravando, eu mato todo mundo. Agora eu tô gravando já, não adianta matar mais. Porque você fica nervoso, porque você fica nervoso. Tô nervoso, eu tava nervoso. Ai, caralho, mano. Tava nervoso aqui. Oi, meu Deus. Boa, velho. Nossa, caguei muito. Ó o cara no pixelzinho ali do maroto, mano. Só atravessar o braço dele. Cadê um piercing? Pulando. Não, não foi não. Bora, 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 bora lá. Vamos ganhar, gente. Ó, pulou aí tuas costas. Tô cego. Tô cego pra caralho, mano. Ah, não, mano. Para de flechar, mano. Eu e o cara um, tecou o outro. Meu Deus, cara. Mano, eu vou enfiar um sniper do toba desse cara e vou atirar, velho. Olha como eu corro. Olha como eu morro, valeu, hein? Atravessando a base, correndo, meu retardado. Caralho, mano. Tá foda, hein, agora, hein? Só morte. Só morte. Só morte. Tá não, pô. Erra, dirixi já. Eu não vou dirixi não, porque eu sou brasileiro. Brasileiro não desiste, só se fode mesmo. Tô acostumado a me foder mesmo. Vou ganhar essa partida pra nós aí. Ah, não, mano. Ah, não. Empatado. É agora. Não vai dar, não, hein? Não vai dar, não, hein? Não vai dar, não. Pode dar. Que não vai dar o quê? Comi pra caralho. Não morre, não, lixo. Que não vai dar o quê? Morri pra caralho. Ah, ganhamos, meu. Nossa, eu falei que não ia dar. Eu falei que não ia dar, bambam. Nossa, na hora que eu atirei no cara, velho. Tipo, na hora que eu atirei, o cara matou o outro, velho. Que merda, hein? Sabe? Ah, não. Galera, então é isso, cara. Peça o curtir do vídeo, cara. Se você gostou, deixa aquele seu like aí. Deixa aquele seu like, ajuda pra caramba. Deixa o comentário aí. Deixa o comentário. Deixa aquele comentáriozinho, tozinho. Falou, falou. Valeu, falou. O canal tá na descrição. Fui. É nóis. Tchau. Tchau.